Vídeo muito engraçado, mano. Eu vou ter que ver com vocês aqui daqui a pouco. Não sei se vai ser tão... Não sei se vai ser tão engraçado o vídeo pra vocês, porque, né, mano? O meu humor é um pouco diferente, mas esse eu achei muito bom, mano. FG Danzinho Oficial. Boa noite, patrão. Vem te pedir desculpa por ter chamado você de gordinho. Tamo junto, mano. Caralho, chat. Aí, ó. Tá perdoado, Danzinho. Voltou seu ADM, mano. Eu tinha esquecido já de você, tá, Danzinho? Eu olhei agora e pensei, será que ele é meu ADM? Pensei, tá ligado, mano? Eu pensei. Tu quase foi, mano. Porra, cheio de gordinho, chat. É foda, né, mano? Assim... Porra, eu tava só a caveira. Por anos. Menino trabalhador, Lúcio. Aí eu foco na academia, as veias como? Saltitante. O cara vem, porra, Serão, tu tá gordo. Caralho. Cadê a gatinha nova? Chat, eu tenho... Mano... Eu tenho a gatinha nova. O vídeo dela chegou no Brasil, mano. A gatinha nova chegou no Brasil já. Mas ela não tá aqui ainda, aqui em casa. Ela chega aqui em casa daqui a cinco dias, mais ou menos. Mas eu acho que eu queria fazer surpresa, tá ligado, mano? Eu acho que eu queria fazer surpresa pra mostrar pra vocês. Porque se eu mostrar ela pra vocês... Meio que perde a credibilidade do gato, assim. Vai tirar a surpresa. Porque ela tá muito diferente, mano. Tá muito maneira. Só que é foda, né, mano? Vamos fazer surpresa, chat? Hã? Fala, meu guerreiro. Vamos, minha guerreira, também, né? Quando eu falo guerreira, é todo mundo, mano. Hein, chat? Ou não? Vai virar onça. É mesmo, Lívia. Porra. Fala, Lívia. Mostra quando chegar. Eu também acho, mano. Que o legal seria mostrar só quando chegar. Do nada eu levanto ela assim, ó. Igual o Simba, tá ligado? Fala, chat. Ia ser maneiro, mas... Se vocês quiserem que acabe com a surpresa, assim, né? Me revele, mano. Fazer o quê? Chat é curioso. Vocês são curiosos. Valeu, Marcos. Valeu pelo 19 meses aí, meu jogador. Wellington Santos. Seras, dia 20 é meu nível. Narigudo teve inveja de mim e resolveu nascer no mesmo dia. Mês e ano que eu. Quero leve de presente, hein? Vambora fazer, mané. Vambora. Meu mano, Narigelson. Faz aniversário no mesmo dia que tu, mano. Pode ser o destino, hein, cara? Pô, pode ser o destino. Esse moleque aí tem futuro, hein, chat? Mesmo dia o Wellington Santos aí faz aniversário. Alô, alô, alô. Ô, bota a cara, não se espante. Vai saindo de fininho. Se minha voz tá um pouco baixa, aumenta logo o voluminho. A live tá online. Tá baixa não. Foi mal, então. Skyler ficou ruim. A Esmin falou aí, ó. E o YouTube Central Bypass está dando ban permanente agora. Mano, tem a postura. Calma. Cheguei a fechar a música aqui, irmão. Caralho, pior que... Mano, eu li isso, John. Mas eu li sem querer, tá ligado? Porque você me prestou tua conta pra eu jogar. E eu li essa parada aí, mano. Mas é mentira. Dá permanente não, mano. É mentira do parceiro, tá ligado? Três diazinhos e volta, mano. Relaxa, relaxa. Fizeram figurinha minha. Ó, tô abrindo Free Fire aqui. Vamos começar no React hoje, né, chat? Na semana passada, na última live que teve, eu não fiz React. Vai começar no React hoje, pô. Caralho, chat, eu passei muito... Moleque, eu passei muito mal. Muito mal. Mucho. Male. Yo pasaste. No se sabe por quê. Lilian Girliene Siqueira Dantas de Assunção. Cadê a senha da minha conta? Girliene Siqueira Dantas... Entra no Discord aí, Girliene. Pra eu te perguntar um negócio aqui. Entra aí, Girliene, no meu Discord aí. Na moral. Ver se a Girliene vai entrar no Discord. Já tô lá no Discord lá, pra ver se a Girliene vai entrar no Discord. Tô em live on. Ah, bicho. Ah? Caralho, meu parceiro falou aqui, ó. Malvadão da 2X. Não vou dar like. Sou desumilde. Vou assistir a live toda até o final e não vou dar like. Ah. Aí, velho, mas já pensou se dá bom e eu venho? Tu vem o quê? Enguiçar? Você é doido. Você queria enguiçar ela pra seu pai? Não, não. Ó, ó. Imagina se eu viesse enguiçar e ia... Caralho. Valeu, Rumi. Caralho, já pensou, mas... Tu fosse do nada, tu... Na primeira enguiçada ainda, Rumi. Na primeira, que tu vai lá... Vai lá no conselho, é o pote. A bichinha já... Bum. Tem uma notícia pra você, amor. Tô grávida. Caralho, mano. Deixa eu falar sério agora. Sem zoar agora. Porra. Moleque, eu acho que eu vou chorar pra cacete quando a minha mulher ficar grávida. Porra, todo mundo vai chorar, né, mano? Tu vai chorar por mim, irmão? Vai, tem gente pra cama chorando aí. Não, e você? Você vai chorar só... Eu nasci com a tua cara. Tu vai chorar ou não? Eu não, pô. Vou chorar. Vou chorar com pena na criança. Não, pena na criança não, pô. Eu queria ser meu filho. Pô, vai nasci com a tua cara e foda, meu. Porra, Lumi. A minha cara tá ajeitada. Você viu que a minha cara é uma cara... É uma cara volátil. Que ela era derrubada e... De acordo com o investimento, ela deu a melhorada. Mas tem cara que não tem jeito, tá ligado? Que a cara mesmo... A cara sendo... Porra, você levando num bom lanterneiro, alinhamento, balanceamento, faz cambagem, fazendo tudo. Não tem jeito, tá ligado? Não, não. Mas tem que nascer com a cara da Carol. Ih, tá lá ali. Vai nascer menos enguiçado. Porra. Por isso que a mulher não quis ele, mano. O cara tá lá ali, tá olhando a mulher dos outros, mano. Tá lá ali, cara. Puta que... Todo mundo concorda com isso. Todo mundo concorda com isso. É, se eu fizer uma votação aqui agora, vai dar que as pessoas preferem... Vai votar aí, duvido. Que a criança venha com a minha... Vai querer com a minha cara, mano. Pelo amor de Deus, mano. Todo mundo vai, mano. Mano, eu não vou nem fazer uma votação, não. Vou só fazer uma pergunta pra você... Abre o chat aí, Olomito, ó. Se vocês querem que meu filho venha com a minha cara, digita 1. Se vocês querem que a criança venha com a cara da Carol, dêem um mortal pra trás. Ah, é pica, velho. Não, pô. Se eles quiserem mesmo, eles vão se virar. Não sei por que tá falando dois. Dois não é nada. Dois é minha cara também, ó. Um e dois é minha cara. Um e dois é minha cara. Mortal pra trás é a cara da Carol. E aí, chat? Acabei de dar um mortal. O cara tá escrevendo. Acabei de dar um mortal. O cara me tirou da bola. Aí é foda. Virei. O cara, virei. Deixa eu agradecer o povo aqui, mano. O povo tá mandando... Meu parceiro Otávio Game. O Te Amo Cecília. Virou mesmo também. Tamo junto. Douglas BME. Fala, Seras. Grêmio 4x1. 3 do Luiz Itussoa. Que isso, mano? É vulgo pistoleiro. Reage aos gols do Soares. Nunca te pedi nada. Abraço, Seras. Ô, Douglas BM. Tá vendo esses 10 reais que tu mandou aí? Se eu reagir a esse vídeo do Luiz Itussoa cravando 3, esses 10 reais vai ter sumido da minha vida. Nunca eu vou ver. Porque eu perco a monetização e tomo ainda um strike. Um copyware. Que não pode reagir a futebol, não. O bagulho é sinistro. Valeu, Caíque Toledo. Virou membro também. Dian também. O Luiz Butizito é nós, moleque. Valeu, XT Juninho FF. E a Vicky Lima. Um beijão pra você. Obrigado pelo membro também. Ô, Olomito. Mas tu superou ou tu ficou de boa quando tu descobriu a notícia? Não, não. Isso aí eu não... Nem ligou, né? Nem liguei. Então você não gostava tanto assim também? Não, não, não. Tu só queria alguém pra poder fazer uma besteira? É. É, tava carente, cara. Tô foda. Caralho, mano. Porra, te fudeu, mano. Tifu, tifu, tifu. Quantos te fudeu, meu mano? E a BiaX? A BiaX já casou, BiaX? A BiaX é... BiaX é isso. Oi? Já casou, BiaX? Ah, sei não, ainda não. Mas tu tem namorado. Tenho. Quanto namorado você tem, Bia? É a verdade ou a verdade-verdade? A verdade só. A verdade-verdade dói. Só a verdade. Então é um só, um só. E a verdade-verdade? Um só também. Caralho, Bia. Eu achei que você tinha dois namorados, Bia.